Olá assombrados, eu sou a Ana Paula e vou contar um relato pra vocês. Quem matou aquela família? Música HISTÓRIAS ASSOMBRADAS A moça que nos conta esse relato quer compartilhar essa história porque ela quer saber a opinião de vocês. Ela diz que mora em Laranjeiras, no Rio de Janeiro, mas nas férias ela vai pra casa da avó dela em Maricá. E nessas férias ela estava lá fuçando o álbum da avó dela e viu uma foto bem antiga de quando a avó dela ainda era uma menina. E nessa foto a avó estava ao lado de uma outra garota, que era uma amiga da avó dela na época. E aí ela perguntou pra avó quem era aquela menina. E a avó dela ficou visivelmente tensa e falou que era pra ela parar de mexer nas coisas dela. Mais tarde, à noite, a avó dela foi lá e pediu desculpas pra ela e explicou o porquê do nervosismo dela. A avó dela nasceu em Santa Catarina e cresceu junto com essa menina porque elas eram vizinhas. Elas sempre faziam tudo juntas. Diz que a bisavó da moça que nos conta esse relato era amiga da mãe dessa menina e o bisavó dela era do exército junto com o pai dessa menina. Então, as duas famílias eram bem próximas. E a avó dela contou que durante um mês assim, essa amiga dela ficou muito estranha. Parecia que sempre estava preocupada com alguma coisa. E acabou que elas pararam de se falar porque essa menina não saia mais na rua. E a avó dela contou que se lembra como se fosse ontem, aquele dia horroroso. Tudo estava silencioso, quando no meio do dia, dois carros do exército chegaram e pararam em frente à casa dessa amiga dela. Inclusive, o bisavó dela, da moça que nos conta esse relato, estava dentro de um desses carros. E ela lembra que a amiga dela estava com a roupa toda suja de sangue. A menina estava toda ensanguentada. Tinha sangue nas roupas, no rosto, tudo. Mas ela não viu mais do que isso, porque também, né? Ela também era uma criança, alguma coisa estava acontecendo lá e os adultos não deixam, né? Não vai enfiar a cara lá, né? Evitam, né? Que as crianças cheguem até a cena do crime. Pelo menos antigamente, acho, né? Hoje tem gente se enchendo a cara no sangue para ver o que está acontecendo. Mas enfim, ela disse que na época, a avó dela disse que na época, né? As pessoas tinham pavor à tragédia. Não era que nem hoje, que está lá com o celular filmando a tragédia. Então, ela conta que foi uma aflição, que na época os vizinhos diziam que um homem tinha entrado na casa e matou todo mundo, até o cachorro. E foi isso que foi comentado pelo bairro. E o assunto morreu. Ela disse que nunca mais teve notícias também dessa amiga dela. Simplesmente sumiu e acabou. Ninguém mais falou sobre isso. Mas quando a avó dela tinha já lá os seus 20 anos de idade, resolveu perguntar para o pai dela, no caso para o bisavô da moça que nos conta esse relato, né? Perguntar o que aconteceu aquele dia. Afinal, ele estava no meio, né? Ele estava em um daqueles carros que chegou lá na casa. E ele não pensou duas vezes para responder. Foi ela que matou a mãe e o irmão. Porque essa amiga dela tinha um irmão mais novo. A avó dela conta que na hora gelou. E aí diz que o pai, né? Contou que naquele dia, do nada, esse colega de exército dele, né? Que era vizinho também e pai dessa menina, do nada pediu para que eles o acompanhassem até a casa dele. E na hora que chegaram na casa, eles viram a mãe dessa menina esfaqueada, o cachorro jogado na escada, também esfaqueado, e o irmão mais novo na cozinha, também esfaqueado. E o mais bizarro é que a menina, né? Amiga da avó dela, dizia que quem fez isso foi um homem com cara de cachorro. E que ela tentou lutar com esse homem, impedir isso, mas o homem sumiu. Como o pai da menina era coronel no exército e tal, isso ia pegar mal. Então, ele pediu para que dissessem, para que todos dissessem ali, né? Quem presenciou, que foi um bandido que entrou na casa e fez tudo aquilo, e não a filha dele. O bisavô contou ainda que o pai da menina acreditava nela, que não tinha sido ela. Porque ele também sonhou com um homem, com cara de cachorro naquele dia. E enquanto o bisavô dela contava essas coisas, a avó dela interferiu, e disse que realmente naqueles dias, a amiga dela estava muito estranha. E nos últimos dias, disse que ela estava alucinando, falando que via um cachorro do tamanho de um homem, no quintal da casa dela. E naquele momento, tudo parecia esclarecido, até certo ponto. E a avó dela disse que até hoje, acredita que esse homem com cara de cachorro, realmente exista. Mas até hoje tem aquela dúvida, se ele existiu, existia, sei lá, ou existe, o que era? Era um homem realmente, que usava uma máscara de cachorro? Era um espírito muito forte? Ou era apenas ilusão da menina? E a vontade tão forte do pai, em acreditar que não foi a filha que fez aquilo? Tipo, fez ele ver também, esse homem, sei lá. E ela gostaria da ajuda de vocês, da opinião, para saber o que pode ter sido isso. A avó dela também quer saber, porque fica essa dúvida. Será que a menina alucinou e, sei lá, fez essas coisas, dizendo que foi esse homem? Ou realmente havia alguém que se vingar, talvez do pai dela? E para isso vestir uma máscara de cachorro, que até perseguia a menina por algum tempo? Ou realmente existe uma entidade, alguma coisa maligna, que falava no ouvido da garota? Se você sabe de alguma coisa, deixa nos comentários. E se você gostou desse relato, deixa o seu joinha, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais e compartilhe esse vídeo com os seus amigos. Um beijo para vocês e até o próximo relato. Tchau!